O casamento real sempre traz e dita as tendências que vão acontecer nos próximos anos. Então tudo vai ser inspirado para lá, tudo vai ser inspirado na realeza, vestidos, bolos, todas as tendências são baseadas nesse casamento real. Tudo é feito pela igreja, você nasce e existe na igreja. Acho que construir esse ambiente traz mais a emoção do momento. Parece que a gente está ali dentro, junto, acompanhando. É diferente de você estar em casa assistindo uma transmissão de pijama na frente da televisão. Não pode, tem que ficar fina. Estou pagando dela, da dominaga. Não, não pode. Não, não. Não, não. Não, não. Não pode fazer, mas a solução vem. Agora imagina, vai a merda se vir? Não, não. Não. Obrigado.